Bom, nesse momento nós estamos na P497, defesa de Pernambuco, a Paraíba. O que a gente vê é um sertão muito seco, parece que aqui não chove há muito tempo. Nós estamos a poucos quilômetros para chegar no ponto turístico de Pernambuco, que é a Pedra do Reino, que fica no município de São José do Belmonte, na divisa já com a Paraíba. Você pode observar a estrada, vou mostrar um pouquinho aqui, o nosso cinegrafista, o Claudio Wig, vai mostrar a estrada que nós estamos percorrendo, muitas curvas que merecem toda a atenção do motorista. E o que você observa é um cenário de seca, onde a gente pode ver que Pedregulhos é o que está no solo. Região que, pelo jeito, é sofrida, muito sofrida. Bom, nós estamos chegando aqui, está aqui a Pedra, chegando aqui na Pedra do Reino, entrada. Em frente vai para Paraíba, a gente vai pegar aqui à direita, já tem uma placa sinalizando para a gente ter acesso, para a gente chegar à Pedra do Reino, um dos pontos turísticos aqui do estado de Pernambuco. Nós vamos seguir agora por uma estrada de Barro. Amigão, a Pedra está longe ainda? Está meio longe. Está meio longe. A estrada está boa, chega até lá? Chega, né? Tem as placas sinalizando, né? Dá mais ou menos uns 10 quilômetros? Dá mais. Está ok, amigão. Chove por aqui? Não, né? Faz tempo? Faz tempo, né? Que sinta é esse aqui? O Sobrado. Pertence a São Joaquim Belmonte? Pertence, né? Um abraço para vocês, viu? Valeu, obrigadão. Pois é, vamos andar mais um pouco, agora vamos sairmos da pista, da PE493, que ali segue sentido para aí. Vamos agora entrar aqui numa estrada de Pedregulho. Ei, aqui é sertão. Olha só, a paisagem que nós temos do sertão de Pernambuco, já dividido com a Paraíba. Então, para você ter ideia, essa grande aventura que a reportagem do blog do Poeta resolveu fazer nesse feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, vamos andar um pouquinho e daqui a pouquinho direto na Pedra do Reino. Depois de andarmos praticamente uma hora de Belmonte até esse local aqui, a gente observa que valeu a pena todo o esforço. Nós temos aqui essas pedras, são milenares, hein? Pedras milenares. A tão sonhada e falada Pedra do Reino. Duas pedras, duas pedras rochosas, duas rochas se formaram. É alto, hein? Ainda mais de 50 metros de altura, não dá? Por aí. Para chegar ao local onde eu estou falando agora, estou em cima de uma pedra por trás. da Pedra do Reino, a gente precisou passar por aqui, eu vou mostrar o Igor. O Igor vai mostrar para vocês. Tem essa parte embaixo. É um pequeno caminho sobre as pedras, passando ali pelaquele coqueiro, né? Naquela brecha lá, tem uma brecha lá, ó. Você vai passar por ali. Então, vamos ver, não é fácil chegar aqui a esse lugar espetacular Lá que a natureza se encaminhou para fazer tudo isso. É uma aventura, na verdade. Uma grande aventura chegar aqui na divisa de Pernambuco com a Paraíba. Ô Cosmo. Cosmo aprendeu o caminho como a gente aprendeu. Vem para cá, para a gente conversar, não é? Segunda-feira, feriado nacional, fugindo de qualquer outra rotina, num ambiente, num espaço, num lugar totalmente diferente que outras pessoas não estão acostumadas. Eu sei que uma hora dessa, muita gente está na praia, cervejinha, música ao vivo, curtindo a região litorânea, e nós estamos no foco do sertão. Aqui é a divisa com a Paraíba. Valeu a pena de todo esse esforço? De onde nós saímos para esse momento? Boa tarde, é boa tarde aos internautas da TV web. Poeta, valeu a pena, realmente. Foi uma grande aventura, foi um percurso muito longo, distante, mas pela primeira vez também estou aqui vendo essas belezas. Por isso que fala Pedra do Reino Encantado, porque é um encanto ver essas pedras. Nós estamos aqui em uma altura enorme, aqui das pedras, e o local, o ambiente, realmente, para quem não veio ainda, vê de perto. Vocês não percam a oportunidade, porque é muito bonito essas belezas. A gente observa aqui que há pedras, grandes rochas, em cima de outras pedras, de outras rochas, que a gente pergunta, quem foi que colocou essas pedras aqui? A gente percebe que foi. A natureza, assim que eu ia fazer isso, pode ter sido a erosão, anos e milhões de anos passados, se era má, virou deserto. A gente pensa em uma série de coisas. Agora, que aqui é o lugar sossegado, é uma paz, não é? Ventilado, nós estamos na temperatura, o lugar que passamos já dos 30 graus, nós vemos aqui ao fundo, mostra aqui, que beleza de paisagem nós observamos aqui do alto. Aqui do alto, não é? E não faltam pedras, rochas, não é? Nesse momento aqui, nesse local, que, pelo jeito, é pouco visitado ainda pelo pessoal dessa região. Vem muita gente de fora a conhecer a Pedra do Reino Encantado. Só vai saber o que eu estou dizendo quem vier aqui. Então, é recomendável para que pessoas que não conhecem, muita gente se ilude de ir para o exterior, conhecer o exterior. Mas o nosso país é muito rico, não é, Cosme? Ah, com certeza. A gente que mora, que reside aqui no sertão, a gente tem muita vontade de estar visitando os interiores, mas tem muita coisa bonita aqui no sertão para se ver, para se conferir, como essa beleza. Eu estava, agora há pouco, me perguntando como aconteceu, como a pedra realmente está tão bonita e se pôs no lugar desse. Coisa da natureza, coisa de Deus, impressionante, poeta. São duas pedras aqui, são duas rochas. Uma ao lado da outra. Como se fosse, como é que podemos dizer, quando você pega assim uma, você coloca duas estacas, ela em pé, né? Então, se formou essas rochas altas, né? É a Pedra do Reino Encantado. Um pouquinho da história que eu li, fala que em 1500 e alguma coisa, época de Dom Sebastião, que veio numa caravana de Portugal, se falou no encantamento, houve um confronto, ele morreu, ninguém sabe onde ele se encantou. Tem uma história que foi criada, que quando chegou aqui, houve um confronto entre famílias. E surgiu uma ideia que esse lugar, o pessoal, para se encantar, teria que morrer. Então, saiu gente, o pai matando o filho, matando a mulher, o irmão matando o irmão, e teria que lavar essa pedra toda em sangue. Então, muita gente morreu nesse confronto. Quer dizer, é uma lenda. É uma lenda, né? Isso, já de 1500 a 1800, uma história que, se você pegar no relato da Pedra do Reino Encantado, você se encanta. O que a Globo apresentou, não tem, assim, uma conotação maior do que foi a história da Pedra do Reino Encantado. Nós viemos aqui conhecer, a TVA do Poeta fez questão de vir aqui, nós, de bom conselho, para ter esse local, deu aproximadamente 500 quilômetros, né? Lógico que nós paramos em Flores, paramos em São José do Belmonte, de São José do Belmonte, para esse local, 40 quilômetros de distância, saímos de uma rodovia estadual, pegamos uma estrada de barro, subindo serras, uma verdadeira aventura. Sol causticante. Nesse momento, passamos os 30 graus naturalmente, mas é compensatório você vir a esse lugar. Hoje eu posso dizer que eu conheço a Pedra do Reino Encantado, aqui no sertão Pernambuco. Então, faça como a gente. Reúna uma turma, uns amigos, e vamos conhecer o Nordeste, vamos conhecer o Brasil, vamos conhecer Pernambuco, que tem muita coisa bonita a se mostrar. Daqui a pouco eu vou mostrar como é o trajeto para a gente chegar até a frente dessa Pedra do Reino Encantado, onde tem, eu percebi que feito de pedra, tem uma esculpida na pedra, tem homenagem aos santos e pessoas da cultura nordestina. É, tem homenagem à Nossa Senhora, a São José, eu pude perceber ali, homenagem aos santos e a pessoas, que acredito que pessoas daqui dessa região. É, isso que num confronto, diz a lenda, que pelo menos morreram 98 pessoas. Então, foi uma, na verdade, uma guerra sangrenta, uma guerra sangrenta aqui nesse local. E tudo se acreditando numa lenda, numa história que foi criada, que para a pessoa se encantar, sair dessa terra para um lugar e ficar vendo as pessoas encantadas, teria que morrer. Olha que ideia absurda. É um pouco da lenda da Pedra do Reino Encantado. Vou repetir, estamos na divisa de Pernambuco com a Paraíba. nesse lugar que realmente é encantado. Na TV do Poeta, a cultura também é destaque.